Só é possível porque a democracia venceu. Só é possível porque, na democracia, as instituições funcionam, os processos republicanos funcionam e devem funcionar. E quero agradecer dessa forma, porque nós estamos vivendo um momento difícil, está difícil para todo mundo, mas pode ser que para alguns esteja mais difícil. Mas, como diz o Antônio Robin, a boa madeira não cresce em sossego. Quanto mais fortes são os árvores, mais fortes são as árvores. E esse é o momento das árvores fortes se colocarem na frente para proteger o que é essencial. Então, meus amigos, nós temos um congresso, eu disse isso ontem, eles estão transformando da gestão do governo que ganhou na medida provisória do governo que perdeu em várias agendas, sobretudo na agenda ambiental e dos povos indígenas. mas nós temos que resistir e vamos resistir manejando essas contradições, criando alternativas, buscando soluções e cuidando do legado. O presidente Lula ganhou como legado da democracia, nós fazemos parte desse legado. É um governo de frente ampla, e nós estamos aqui como parte dessa frente ampla, e queremos estar vinculados a esse legado para que a gente possa ajudar o Brasil a fazer a transição para ser o país do desenvolvimento sustentável. A gente não gosta de ver o que está acontecendo no Congresso. Não gostamos. Não é bom para ninguém, inclusive para o Congresso. Não é bom para ninguém, inclusive para o agronegócio. não é bom, sobretudo para os avanços que alcançamos ao longo de mais de quatro décadas.